A MUBI é uma associação sem fins lucrativos que nasceu em 2009 com o objetivo inicial de criar condições melhores para quem se desloca e quem usa a bicicleta no seu dia-a-dia. E tem feito esse trabalho ao longo dos anos, tentando influenciar a nível nacional políticas públicas a nível de orçamento de Estado e também a nível local, através das suas secções locais, junto das câmaras municipais e das autarquias em geral. Mais recentemente, a MUBI vai um pouco mais além, no fundo, tenta melhorar, que o espaço público seja melhor porque achamos que se o espaço público for bom, ele também vai ser bom para quem ande de bicicleta. A MUBI não recebe apoios diretamente do Fundo Ambiental, o que tem feito é, essencialmente, influenciar a nível nacional que o orçamento de Estado, no fundo, aloque dinheiro para apoiar as pessoas que querem comprar bicicletas. E, portanto, tem feito isso, tem reunido todos os anos com os partidos políticos, no sentido de conseguir cada vez mais apoios que depois são materializados, no fundo ambiental, no apoio às pessoas. Um dos objetivos da MUBI é conseguir que cada pessoa que deixa de andar de carro e passa a ir para o trabalho de bicicleta todos os dias é algo que, no fundo, é uma melhoria do espaço público, porque a bicicleta ocupa muito menos espaço do que o carro, que se repelui menos e com estes apoios é possível haver bastante mais pessoas andar de bicicleta. E também influenciamos a que a infraestrutura acompanhe, porque se tivermos muitas pessoas andar de bicicleta e que não tenham as condições para o fazer, também é difícil. Portanto, trabalhamos os vários níveis. Mubiva irá continuar este trabalho de tentar, no fundo, conseguir cada vez mais dinheiro para apoiar pessoas que querem deslocar-se de outra forma que não o carro, como bicicleta, como bicicleta de carga para levar os filhos à escola, mas também irá continuar a influenciar as políticas locais e globais no sentido de se criar melhores infraestruturas para quem se desloca de bicicleta, seja ciclovias, seja redução de velocidade de carros, estacionamentos para bicicletas seguros, que é muito importante. Há pessoas que vivem em zonas da cidade onde não conseguem ter uma bicicleta e, portanto, se houver hângares, se houver zonas partilhadas onde seja possível guardar bicicletas, isso tudo vai ajudar a um objetivo que, no fundo, acaba por resolver alguns problemas das nossas cidades. Obrigado. 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 Obrigado.